Hoje é dia 12 de agosto terça-feira Eu vou falar de uma história que eu tive no Brasil e eu voltei muito mal com a educação do povo que me caçou Eu pedi um remédio pelo correio Chegou dois meses depois O meu amigo me mandou uma foto do correio que o outro meu amigo mandou para mim para o Brasil O problema de remédio que eu tive dois meses para chegar E hoje eu resolvi fazer esse filme para poder falar da história que o remédio chegou antes de ontem É terrível, né? Coisa bem atrasada E lá no Brasil eu tive muita neura com problemas de barulho Pessoa muito barulhenta, muito mal educada Olha a neura O lugar onde eu estive super bem foi a pessoa que me recebeu E aí eu comecei assim, Eduardo Ele se chama Eduardo Eu te amo, meu amigo Eu te amerei sempre E aí, vou falar agora em francês, porque senão vai ficar muito feliz Voilà c'est une vidéo que j'ai faite par rapport à mon état de stress que j'ai vécu Porreio, 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 porreio ça m'a saoulé mais grave E aí eu peguei uma crise porque não era normal de se sentir tão feliz como isso Eu sou de venu, eu me entrou a Paris, eu me percebi o silencio que há aqui Mais franchement les gens là-bas, ils ne vivent pas Ils crient, ils gueulent Mais ça parle, c'est insupportable Moi, je suis resté stupéfé Deuxièmement, les gens ils gueulent Ils ne connaissent pas le silence Ce n'est pas possible Vivre dans un enfer comme ça Un enfer sonore terrible Terrible J'ai fait des expériences là-bas C'était terrible Je n'ai vécu pas bien du tout Je suis retourné De mauvaise palme Quand je suis arrivé à Paris J'ai pu voir la différence Et ce jour-là, j'ai fait ce film que vous allez voir J'ai été énervé Et je suis heureux en même temps Même si je ne parais pas J'ai été énervé Au revoir Je suis venu ici pour parler un détail Je suis arrivé au Brésil aujourd'hui J'ai fait une voyage longue Mais c'était très bon Et autre chose Je suis en maison Je n'ai pas de bruit J'ai senti une énorme différence Quand je suis arrivé ici Ou seja, ici et maintenant C'est qu'il y a quatre heures Je vais ouvrir la janelle Parce que je suis dans le centre de Paris Le centre Le plus central possible Je vais voir si vous avez vu quelque chose La rue La rue est où je suis dans la rue La rue est où je suis dans la rue C'est un silence 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 Eu fiz a tempo, esperando, esperando o negócio que não chegava, e ir embora, não chegou. Aí eu estou atacado com esse povo mal educado. É muito povo, é muito mal educado, mas o tempo todo, o tempo todo, foi com um monstro, fui para a cidade lá, um monstro foi engarrafado, numa hora o pessoal gritando, falando, e eu quase que dei um brilho, assim, ó, calma aí, gente, sabe, aquelas coisas. A educação do povo, pá! Eu estou super bem, super bem em viagem, foi outro, morou, vim em um lugar enorme, só quando chegou no aeroporto, deu uma merda, e procurou bagagem, mas a viagem foi muito legal. Amei! Mas o Brasil, tão decepcionado, esse povo fanático, com futebol, você vai nas lojas, aquela bandeira em fanatismo total. Como se não tivesse outra coisa mais importante, não se preocupar com o samba, o carnaval, e presta atenção, e a Copa do Cubo mesmo. E o pessoal está falando da antiga, falando desse, eu conto mais falar desse, mas eles querem, para de falar desse povo, gente, fica aí, só falando abobrinha, já estou de saco cheio. Tá? Foi? Ó! Tá vendo? Não precisa ficar, né? Ficava zoado, eu não suporto zoada. Não suporto zoada. Barulho, silêncio, pra mim, é uma coisa que eu adoro. Se você conhece alguém que não suporta a silêncio, nem vem falar comigo que eu não quero. Olha, é essa l'histoire. Terrible, terrible. Eu vim com... Eu estava a chier, o stress.